Me assistindo, presta atenção, viu? Eu vou falar pra você o porquê que o seu plano de saúde tem que ser Apivida. Na Apivida, você confia, né? Por quê? Você confia em quem é próximo, em quem conhece bem você, não é assim? Então, olha só, a Apivida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros com medicina e odontologia de qualidade. Isso traz um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. A Apivida acompanha o cliente desde a prevenção até o tratamento, o que dá uma visão completa da saúde de cada um. A rede de atendimento é totalmente integrada, ou seja, o médico lá do sul conhece você tão bem quanto o médico do norte. E ainda tem muito mais, a Teleconsulta, que vai conhecer você na sua casa. E tecnologia e gestão voltadas pra humanização, pra conhecer e saber das diferenças de cada um. Porque não existem dois pacientes iguais. Apivida conhece a sua saúde e assim cuida melhor de você. É por isso que a gente fala, cuidar é pra quem conhece. Então, conheçam os planos da Apivida, é muito fácil. Você pode apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Ou pode ligar, viu? 3255-8940. Agora a gente vai pro intervalo rapidinho na volta.